Cabra do Cabelo Grande Pescoço medalhão Cabra com esse jeitinho No sertão de meu padrinho Cabra assim não tem vez não, não Não tem vez não, não Não tem vez não Num sertão de cabra macho Que brigou com o Lampião Brigou com o Antônio Silvino Que enfrenta um batalhão Amança, burro, bravo Pega a cobra com a mão Trabalha, sola, sola De noite vai pro sermão Rezar pra pá de inciso Fala com o Frei Damião Num sertão de gente assim Num sertão de gente assim Cabelo teveis não Cabelo teveis não Cabelo teveis não Cabra do cabelo grande Cinturinha de pilão Calça justa bem sentada Costeleta bem fechada Salto alto de velão Cabra que usa pulseira No pescoço medalhão Cabra com esse jeitinho No sertão de meu padrinho Cabra assim não tem vez não, não Não tem vez não, não Não tem vez não Num sertão de cabra macho Que brigou com o Lampião Brigou com o Antônio Silvino Que enfrenta um batalhão Amança, burro, bravo Pega a cobra com a mão Trabalha, sola, sola De noite vai pro sermão Rezar pra pá de inciso Fala com o Frei Damião Num sertão Num sertão de gente assim Num sertão de gente assim Cabelo teveis não Cabelo teveis não Cabelo teveis não Teveis não, teveis não Teveis não, teveis não Teveis não, na, 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 na Tchau, tchau.